Olha os 5 mil reais que deixou a Cleide aqui de Aria Branca super feliz, não foi? Com certeza! Chegou no melhor momento, meu Deus. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Quando você ligou, não acreditei, chorei, pulei da alegria. E olha ela aqui, a Nani, promotora pé quente. Eu estou aqui nas rotas, dia de segunda-feira a sexta, em Moita Bonita, Itabaiana e Regiões. Colocar 6 mil reais no bolso é bom demais, né? Esse dinheirão saiu para o José de Aracaju. Vim resgatar meu prêmio pela segunda vez. Digo a todos vocês, acredite que é verdade. A Bárbara, da Regional Atalaia, foi a promotora pé quente. 7 mil, sabe quem colocou no bolso? O Alisson de Nossa Senhora do Socorro. Ei, dinheirão bom, hein, Alisson? Chegou na melhor hora. Muita dívida. Vai dar para pagar todas as dívidas? Dá certinho. Nunca deixe de acreditar. Sua hora vai chegar, viu? E o Alisson adquiriu o Caju Cap pelo aplicativo pé quente. Baixe você também e ajude a vozes. Caju Cap ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos.